3, 2, 1. Chata... Glowzer. Birumba. Cada semana é um... Chata alguma. Diferente. Chata alguma coisa. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Treadgames. E hoje, notícias semanais dos últimos 7 dias do mundo dos games. Dos gomes. Gomes. Do mundo dos gomes. E esta semana aí, tivemos... PUBG, 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 PUBG... Isso aí mesmo. PUBG. O melhor jogo da... Espera para ver a notícia completa. É. Epic Store. Também aí o possível remake do Crash Team Racing. Crash... Vamos lá. O Crash Corrida. Exato. Tivemos lançamentos aí do Just Cause 4 e do Mutant Year Zero. Antes de começar o vídeo... Deixe seu like, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, ative o sininho para receber notificações. E vamos para as notícias da semana. Vamos conversar com PUBG Mobile. PUBG que já é um jogo aí super concentrado na área do Beto Royale. O famoso Beto Royale. PUBG lançou seu jogo versão mobile. E ele, esta semana, foi nomeado como o melhor jogo da Google Play, recebendo aí o seu título. Um dos seus vários títulos que foram de já a primeira hora. Títulos e mais títulos. Títulos e mais títulos. Títulos e mais títulos. Títulos e mais títulos. Bom, no voto popular quem acabou levando foi o Free Fire. Não, Free Fire parece que... O Free Fire é mais barato, é mais leve. Ou seja, agrada o povão Agrada o povão, então bota popular dele Ainda falando sobre PUBG Foi anunciado uma Foi anunciado um evento Especial, uma junção Um co-op, não Foi Uma parceria Uma parceria, obrigado Uma parceria entre PUBG e Resident Evil 2 Que será lançado no ano que vem Foi anunciado hoje as finais do campeonato de PUBG Mobile Star Challenge 2018 Que aconteceram em Dubai, nos Emirados Árabes Bom, a parceria foi Anunciada pelo Tsuyoshi Kanda Um dos produtores do jogo Ainda não foi anunciado qual vai ser o conteúdo Dessa campanha que será Em parceria, mas estamos aí na guarda Pra saber, porque É tiro, é zumbi e é Resident Evil E mudando aí de Player No Battlegrounds Vamos pra Fortnite Fortnite Pra concorrente, pra Epic Games Que falando em concorrência A Epic Games agora quer bater de frente Com a Steam Depois de bater de frente com o PUBG Com o seu Fortnite E aparentemente estar ganhando Essa competição Fica aí a foneira no ar A Epic Games agora quer lançar O seu próprio O seu próprio Serviço de games Que é bater de frente com a Steam E a proposta deles pra bater de frente com a Steam É o seguinte Atualmente Quando você tem um jogo E você coloca nessa plataforma Fica cerca de 30% Da grana Pra plataforma E os outros 70% Pra Pra empresa Pro cara que postou o jogo Enfim E da Epic Games Falou assim E se O cara que postar o jogo Ganha mais E essa é a nova proposta deles Pra ser competitivo no mercado Segundo a Epic Games A Epic Store Ficaria apenas com 12% Das vendas E O resto Os 88% Iria direto pra empresa Pra desenvolvedora Pra pessoa que postou o jogo lá Mas É a Steam É a Steam Cara Tipo Já é um serviço consolidado Que tem aí Tem seus problemas Como toda empresa Vai ter seus problemas Mas A maioria dos jogos Já estão otimizados Já tem sistema de fórum De É Uma caçamba Tem sistema de fórum De votação De análise Enfim Já um Um Sistema consolidado Mas Pra quem é desenvolvedor E precisa ganhar dinheiro É uma boa opção E Já começou bem Que vai No caso Beneficiar bastante As produtoras de games Mas vamos ver O que Teremos pro futuro Pois é Agora mudando da Epic Games Vamos falar de jogo de carrinho Vamos para Naughty Dog A senhorita Holly Bennett Também Que faz parte do O time criativo Da Naughty Dog Principalmente para os jogos Do Crash Postou uma foto Peculiar Misteriosa Com dados de Dados Pelpudos Na cor laranja Laranja Dizendo O que é isso Alguém tem alguma ideia Do que seja E Rodam os rumores Pela internet Essa maravilhosa internet Que no Game Awards Teremos o anúncio De Crash Team Racing O famoso Crash Corrida Crash Corrida Que aí Alô Gabriel Meu primo Alô Gabriel Passamos dias e dias Jogando Crash Corrida Você que gosta de Crash Você que gosta de Crash E poderá reviver Mais um remake Da série Que vale Assim Vale a pena Crash Corrida Foi o primeiro jogo Que eu falei assim Pô Mario Kart Seus dias estão contados Sim mano Eu lembro que Eu já tinha jogado O Mario Kart No 64 E era um sucesso Porque você podia conectar 52 controles Jogava a família inteira E aí E era divertido Você jogar de galera E aí quando a gente começou A jogar o Crash Team Race Tipo Na house Que eu frequentava lá Tipo a galera Enfim Muita gente Pra citar nomes Mas enfim E velho Sentava assim E passava controle Tá ligado Porque todo mundo Queria jogar a bagaça do jogo A gente só tinha uma cópia do jogo E não tinha como Tipo Colocar em vários Consoles ao mesmo tempo E Eu considero ele melhor Do que o Mario Kart Fiquei a polêmica Uuuuuh Crash Team Racing Foi lançado Em 99 Então já vai fazer Aí seus 20 anos Então se for lançado No ano que vem Já tem um ótimo motivo São 20 anos De Crash Team Racing E Eu lembro que Até que saiu uma continuação Pro Playstation 2 Que é assim É É ok É só o gráfico melhor Exatamente Então Espero que eles tragam Coisas novas Que eles mantenham Fiel ao jogo original Mas que tragam Novidades Essa semana Também tivemos Alguns lançamentos Um deles foi O Just Cause 4 Lançamento Que a galera Estava Esperando Para o final A franquia Que chega no jogo Número 4 Tem que dar certo Deve ter Uma base de fãs Bem bacana Para você conseguir Fazer as continuações Dei saiu vários trailers Quem conhece a franquia Sabe que é um jogo De ação De desafios Com um universo Para você se divertir Bastante No entanto O jogo que foi lançado No dia 4 Está tendo alguns problemas Que as pessoas Estão reclamando Que parece Que é apenas Uma DLC Do jogo anterior Que é o Just Cause 3 Algumas pessoas Estão falando Que o Just Cause 3 É ainda melhor Superior Do que o novo jogo No entanto O jogo acabou de sair A produtora Ainda não se pronunciou Falando que vai ter Atualização Correção de alguma coisa E vale ressaltar Que na Steam O Just Cause Está com a nota Lá Se você for olhar Os reviews E a nota da galera Está abaixo Das 3 estrelas E para um jogo Estar abaixo De 3 estrelas Na Steam Mano Você tem que se esforçar Muito para conseguir isso Ainda mais no jogo Do nível do Just Cause E também essa semana Tivemos o lançamento Do Newton's Year Zero Que vem ainda A debutada Só uma vez Uma franquia Sabemos Que conta a história De um pós-apocalíptico Mundo pós-apocalíptico Onde mutantes aparecem E animais Começam a falar E pessoas começam A ganhar habilidades estranhas Mas ele vem Como um jogo De tática Tática em tempo real É um RTS Também Só que diferente Dos RTS Que a gente tinha comentado Como Comandante Pong Que é Age of Empires Onde você controla Várias unidades E no caso Você vai controlar É limitado Apenas 3 personagens Ele é mais parecido Com algumas séries Como Comandos E o próprio Shadowrun Na parte de combate Em tempo real É um jogo É um jogo Muito, muito, muito Voltado para o Stealth Um jogo Muito voltado Para a tática Ele lembra muito Também assim Que eu acho que vai ser Mais conhecido As pessoas É a franquia Desert Storm Que você tinha Quatro soldados E daí cada um tinha Sua especialidade Você tinha que se virar Com eles E assim Pela gameplay Que eu vi Pelos vídeos Que estavam rolando O jogo parece ser Muito bacana Tanto pelo universo Que eles criaram Pelos personagens Eu achei muito da hora Isso de você ter Um porco Um pato E uma mina Com superpoderes Uma mina mutante É Achei muito bem ambientado E também As pessoas Que você confia Que é seu grupo E todo o resto Ser meio hostil E você ainda tem que explorar Sabe Isso eu achei assim Tipo Muito bom As servias do jogo Estão sendo bem positivas Só Um pequeno Uma pequena Coisa que incomodou As pessoas É que No jogo Você tem dois modos Tem um modo de combate Em tempo real Você controla os personagens Só que no meio da batalha Você pode mudar E colocar pra Ir num modo parecido Com o modo tactics Que daí já é parecido Com o Shadowrun É Um caminhão que passa Guau Que daí já é mais parecido Com o tactics mesmo E você pode jogar Tanto em tempo real Quanto mais pro tactics No entanto A galera tá falando Que a parte do jogo Quando você muda Pro modo tactics Não está tão legal Assim No entanto Se você jogar apenas Com o combate Em tempo real Controlando os personagens Tá rodando um nizinho E é bem bacana É quando o Vini Falou sobre Sobre esse jogo Eu nem tinha dado Muita bola Falei assim O que? Nem sei Mas quando ele mostrou O trailer O trailer é muito bonito A cinemática Ela é muito bem feita Os personagens Eles falam bem pouco Mas mesmo assim Já mostra o seu carismo O pato O pato e o porco Eles são muito legais Parece ser bem interessante A história Você gostaria de ver Uma série aqui Do Vini jogando? Quem sabe? Porque ele Falou bem Se ele falou bem Talvez ele vai gostar bastante Mas Hoje são Essas as notícias Que temos para passar Para vocês Que foi o de mais Interessante Que vimos Essa semana Num dos games Deixa aqui Seu comentário Diga aí O que você achou Você quer uma série De Mutant Ear Zero Ou você quer Uma review De Just Cause 4 Que já não fala Grande coisa Você quer ver Crash de corrida Aqui no canal Deixa aqui nos comentários Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que tiver um vídeo novo E deixa seu like Que vai ajudar bastante O nosso trabalho Mostra esse vídeo Para um amigo seu Que também ajuda Na nossa divulgação E Não se esqueça De deixar seu feedback Mesmo aí Interaja com a gente Siga a gente Nas nossas outras Redes sociais Instagram Facebook Que nós estamos lá também Postando conteúdo Algumas coisas diferentes Algumas coisas Que vocês já viram aqui Sempre complementando Mas para aumentar Esse contato com vocês No mais Nos vemos no próximo vídeo Ou na próxima gameplay E aí Tchau.